Música Oi pessoal, aqui é a Mel da Series of Serendipity E eu estou com uma convidada especial, super especial e querida Super especial e querida mesmo, a Carol Tanaka Eu Ela E nós vamos gravar o vídeo com as top 10 capas favoritas da minha estante Como a Carol estava aqui em casa e eu tenho vergonha de gravar vídeo com pessoas assistindo Eu resolvi colocar ela no vídeo E ela aceitou Porque ela é fofa Estou aqui forçada Não, você é fofa, você quis gravar o vídeo, né? E aí eu escolhi as 10 capas que eu mais gosto da estante da Mel Livros que eu li e que ainda quero ler Isso, e eu escolhi 10 livros que eu gosto da minha estante E depois eu vou na casa da Carol com a minha câmera e com o tripé deles Que é mais legal do que o meu, o tripé que tem na casa dela E nós vamos gravar um vídeo com as 10 capas favoritas minhas na estante dela e as delas na estante dela Tá, então eu vou começar mostrando os livros que fazem parte do meu top 10 Depois eu vou mostrar junto com a Carol os que fazem parte do top 10 de nós duas Que são 4 livros Que a gente escolheu juntas, que nós gostamos São 4 livros lindos E depois ela vai mostrar os 6 que faltam na lista dela Sim Então tá, não é na ordem de preferência aqui que eu vou mostrar É na ordem que está na minha pilha, no meu colo Então, Mockingjay, essa capa eu acho linda Com a jacket, ou jacket, sei lá, e sem Ai, é tão bom tapar meu rosto com o livro Acho que é por isso que eu gosto de gravar vídeo com coisas de livro Porque eu tapo meu rosto Eu acho bonita Acha bonita, né Aí, a culpa é das estrelas O hardcover, né, em inglês Eu acho linda essa capa Que é tipo, é igual a em português, mas Ela é em hardcover Então ela fica mais bonita ainda The Secret Garden Que vocês pediram pra vocês Algumas pessoas pediram pra eu mostrar mais detalhes no blog Eu vou fotografar, ou gravar um vídeo mostrando Falando da diagramação Apesar de eu não ter lido ainda Porque as pessoas querem saber se é legal e vale a pena comprar Só pela capa já vale a pena comprar A minha também é muito bonita, eu acho Ai, eu vou pegar a da cara Eu vou mostrar Eu pedi pra você hoje no almoço Eu vou mostrar a versão dela, que é bem bonita também Aí, o livro Lost and Found Que isso? É o Marcelo Ai, que susto Tipo, Lost and Found Minha mãe chegou, o Spock vai latir Tá, vou mostrar bem rápido, meu Então, Lost and Found, que eu acho a capa linda A Spock sossega Sossega Tá Eu tô falando muito tá Ok, Lost and Found, eu acho linda essa capa Aí, Mary Poppins Esse daqui é lindo também Será que tá ficando em foco a capa? Acho que tá, né? Essa capa é linda Sem a jacket, ela é só vermelha Mas com ela é linda Se bem que ela é linda também E a probabilidade estatística do amor à primeira vista Que foi publicada recentemente Eu acho essa foto da capa muito bonita E a arte que eles fizeram também Entrou no meu top 10 Então, esses são os seis livros Que estão só no meu top 10 e não no da Carol Sim Agora os que estão em conjunto Em conjunto The Jenny Olsen Book Club Eu acho que tá meio longe o vídeo Vejam Ah, sim, tá legal The Jenny Olsen Book Club É linda essa capa Muito bonito Pode mostrar o próximo Esse aqui que todos Eu acho que estão aguardando a Mel Ah, recebi Mostrar mais e mais Eu quero mostrar tudo desse livro É realmente É muito linda, realmente Ela já fuçou o livro e viu que é lindo Fussou não Eu entreguei pela vida Ai, que feio que ela fuçou, né? Desculpa Eu vou roubar também Não vai, daqui Daqui Aí o The Statistical Probability of Love at First Side Que é a versão, a capa britânica Né, então eu coloquei no meu top 10 As duas capas Que eu ainda não li Mas quero muito ler Ela vai ler Ó, ela vai ler E sem a jacket também é linda Ai, mas esse aqui é vermelho sem a jacket Mas a lateral dele é bonita É, aqui, ó Mas aí não é a capa É a lombada É a lombada Eu falo lateral, mas eu sei que é lombada, gente É E agora mostre esse livro que nós amamos A capa é linda Que eu amo, amo, amo de paixão Zumbins vs Unicórnios A Mel que indicou E é a nossa cara Sim, olha só Eu sou unicórnio Não, eu tô brincando Não, mas eu gosto Não, na verdade Depois que eu li o livro Eu não tenho um time certo É, eu também não Eu fiquei empatada Eu nunca gostei de unicórnios Agora eu adoro Ah, unicórnios são fofos Meu Deus Não, as histórias são muito loucas Muito boas É verdade E tem vários nomes legais aqui Escritores Agora mostra os seus Eu gosto Da versão em português A culpa das estrelas Que é muito linda E eu já li Eu gostei muito E é muito bonita As vantagens de ser invisível Porque eu amo esse livro Amo filme Ai, eu assisti o filme E eu gostei da junção da capa E adoro a Emma Só vou avisar minha mãe Mãe, não entra que tá gravando vídeo Ela odeia ser em vídeo Eu vou colocar até essa parte de vídeo Porque ficou meio toso Mas eu vou colocar Porque eu não quero ficar editando Eu vou colocar Eu vou mostrar O Diário de Carrie Linda essa capa Que é muito linda essa capa É muito linda Concordo Ela é bem cheguei Eu gosto dela Muito linda O Diário de Carrie Que eu estou lendo no momento Mas eu gosto muito da capa Você tá gostando do Colin? O Colin é fofo Sim Muito fofo Ele é fofo Eu já tenho vários post-its Assim De todas as frases Então tá gigante É, pra anotar depois Não, moleque que me diga Isso Que chegou ontem Ah, ela comprou no book Depois do store Viu mais uma compra Bem sucedida No book depois do store A Parisense Que eu amo esse livro A minha agenda É da Parisense É verdade É linda Eu nunca tinha visto Essa agenda E a dela é linda E por último A trilogia que eu quero ler Eu escolhi o segundo livro Catching Fire Principalmente Tem a Jackie Eu também É linda E porque é a Cormostar Da Ai, eu não tinha reparado É linda Ah, é lindo mesmo Muito linda Mas eu escolhi o Mocking Sim Porque é azul Da cor do meu quarto Nossa, tá começando a ficar escuro Acho que é bom a gente terminar o vídeo Vamos Tipo, olha É preto aqui dentro do Mocking Mas tá, eu vou mostrar detalhes Então tá bom Tchau, tá de noite Então é isso, gente Já escureceu Mentira E a gente tem mais o que fazer Ai, que bom Tá, gente Já escureceu Tá ficando Ficando escuro Carol, você tá ficando escura no vídeo Olha É, tem que ficar mais clarinha Não, mas assim Eu não apareço tanto Daí é melhor Mas eu queria que você aparecesse mesmo Tá ficando bem escuro no vídeo Que agonia Tá, vamos ver Tchau Tchau Então, tchau pessoal Até o próximo vídeo Que eu não sei quando será Quer dizer, será semana que vem Mas também vai ter vídeo na casa da Carol Vai, é verdade Vai ser bem legal E a estante dela é linda E eu vou filmar pra você Não é tão legal quanto a da Mel Mas É mais É mais Vai ser legal Vai ser bem legal Então é isso, gente Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou e quiser acompanhar as próximas novidades Se inscreva no canal E quem quiser ajudar a divulgar o vídeo E o meu trabalho E quem gostou muito da Carol Clica em joinha Né, curtir Isso aí E ajuda a divulgar, por favor É isso Obrigada, pessoal Spock Ah, eu nem coloquei o Spock Pra ter colocado o Spock no vídeo É o que é Tchau, Spock Tchau Tchau, gente